Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a coleta da amostra biológica para identificação do perfil genético mediante extração de DNA será realizada por perito oficial. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, art. 9a, § 7º, a coleta da amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão realizadas por perito oficial.